Está chegando a hora. Amanhã, dia 30 de maio, começa o Interconsul 2013, na Universidade de Santa Cruz do Sul. Cerca de 40 pessoas, entre alunos e professores da comunicação da UCS, vão participar do congresso. Estou bem empolgada porque é o segundo intercom que eu participo e além do congresso em si e a galera, é pelo conhecimento, sabe? Porque muito que a gente escuta, tudo que tu ouve lá, que tu conhece, vai agregar ainda mais agora no momento que eu me encontro, que é fazendo o projeto de monografia. Então, eu quero aproveitar muito das oficinas e de tudo aquilo que estiver sendo exposto no Expocom e no intercom júnior para agregar também para o meu projeto. É o primeiro intercom que eu participo apresentando o trabalho. Eu participei do intercom nacional que teve na UCS, mas apresentando o trabalho no Expocom é o primeiro. Eu acho que o intercom, assim, é uma grande oportunidade de troca de informações e de conhecimentos, porque une os alunos, né, o mundo acadêmico, também com os professores. Então, é essa troca de informação e eu espero voltar de lá melhor do que eu fui em questão de conhecimento mesmo. Durante os dois primeiros dias do evento, os alunos participam de oficinas e apresentam trabalhos no intercom júnior. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo desde os semestres passados, na disciplina de assessoria, e é também com aquilo que eu trabalho. Eu trabalho com assessoria e crise de imagens no poder público. Alguns estudantes vão ter a oportunidade de defender suas produções acadêmicas no Expocom. E pela primeira vez, a equipe da Freespite TV vai concorrer ao prêmio. Bom, a expectativa está grande, o coração está um pouco ansioso, porque a gente espera conseguir ir lá e fazer, representar da melhor maneira a Freespite TV, né. Eu vou apresentar, mas eu estou contando bastante com o apoio do Roger, que é o nosso colega, para chegar lá e fazer o melhor e conseguir, quem sabe, trazer o prêmio de volta para a Ux e para a Freespite. O encerramento do congresso vai acontecer no sábado, dia 1º de junho, com a premiação do Expocom. Para mais informações, acesse hipermídia.unisc.br. Música